Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir falando da reformulação do Corinthians, porque tem troca de jogadores com o Flamengo, sim, proposta oficial por zagueiro e uma tentativa oficial pelo Eric, volante do Furacão. Tudo isso aqui nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tchau, tchau, tchau! 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 quase metade, óbvio que o Benfica não aceitou, deu uma subidinha para 7 e o Corinthians está avaliando, fecha, se chegou em 7, fecha, porque eu achei que ia ter que pagar 8, 9, não vai pagar menos que isso, se o valor de mercado dele é 10 e conseguiu chegar em 7, paga o 7, eu sei que não é pouco, a gente está falando de 30 milhões de reais, é, quase isso, quase isso, 30 milhões de reais, mais até do que 30 milhões de reais, eu sou ruim de conta, mas assim, 7 milhões de euros, é que 1 milhão de euros o Corinthians já pagou no ato do empréstimo e esse 1 milhão é abatido, então agora tem mais 6 a ser pago, que aí são um pouco mais de 20 milhões de reais, mas é um jogador identificado já em muito pouco tempo, muito bom, jovem, com potencial de seleção, com potencial de voltar para a Europa, vale, Lucas Veríssimo, vale, e o Corinthians não tem mais muitos zagueiros, né, tem o Caetano, o Raul Gustavo que está voltando do Bahia, e está monitorando o mercado aí, mas enfim, Lucas Veríssimo, esse vale, 7 milhões de euros, são as notícias do dia, o Eric, pelo Fausto Vera, as trocas, Mateuzinho e Thiago Maia, pelo Fausto Vera, proposta oficial para ter o Lucas Veríssimo, e aquela história ainda, Rodrigo Caetano, Gabigol, que são novelas que estão se arrastando, não aconteceu ainda a renovação do Gabigol com o Flamengo, enquanto isso não acontecer, o Corinthians está na parada, porque o Corinthians quer, e para fechar, o craque Neto movimentou de novo a rede social, dizendo que Michael, atacante do Al-Rilau, ex-Flamengo, ex-Goiás, quer jogar no Corinthians, segundo o Neto, eles tem um amigo em comum, e não é que o Corinthians procurou o Michael, não é que o Corinthians quer o Michael, o Michael quer jogar no Corinthians, eu acho que diante disso, o Augusto Melo precisa pegar o telefone e ligar, porque assim, a gente sabe o quão é difícil sair de lá, ele tem contrato até janeiro de 2025, o Al-Rilau endureceu nas últimas janelas, tanto para o Flamengo, quanto para o Grêmio, que tentou muito contratar o Michael, e não foi possível, por quê? Porque ele quer voltar para o Brasil, ele quer sair do Al-Rilau, ele quer jogar no Corinthians, só que para os caras liberarem lá é duro, os caras pagam muito dinheiro, eles não rasgam dinheiro, e até estava rolando um transfer banho que eles não podiam contratar, então eles não iam liberar ninguém, agora já resolveu a situação, o Al-Rilau aí está numa outra fase, num outro momento, no futebol saudita, com muito investimento, mas o Michael quer ir embora, e ele quer especificamente jogar no Corinthians, segundo informação do craque Neto, agora, se o Corinthians vai fazer um movimento eu não sei, mas deveria, deveria, porque é um jogador que está querendo voltar, e se ele já escolheu o clube, inclusive, fica muito mais fácil de você acertar as questões salariais, agora tem que ver realmente com o Al-Rilau, se os caras liberam, se os caras liberam antes do fim do contrato, será? Acho que seria uma boa, hein? Muitas informações do Timão, todos os dias tem um assunto novo, e por isso eu convido você a se inscrever no canal, porque aí você não perde nada do que passa por aqui, comenta aqui, inscreva-se, é só o que eu peço, muito obrigado, até a próxima, tchau!